vídeo rápido para mostrar que esse sony psx na caixa eu já vi que ele é o modelo 5700 vem com um hd de 160gb ele está com a instalação da tradução para inglês já aplicada porque o menu dele é original somente em japonês para acompanhar aqui dois games basara sengoku basara para playstation 2, tobal no 1 para playstation 1 também vai esse game que esse game aqui é um game gravado então somente para mostrar que ele funciona games gravados leitores estão ok funciona game de playstation 1 game de playstation 2 e também game gravado em dvd r acompanha o controle remoto que está aqui vai acompanhar aqui memory card original esse memory card que está instalado o frame cboot que eu destrave sempre na porta 2 quando liga ele sem memory card ele cai nesse menu aqui o menu original dele ele está em modo travado assim então eu vou desligar ele agora e religar ele em modo travado ou em modo destravado que para funcionar tem que deixar sempre o memory card aqui na porta 2 também vai acompanhar um pendrive que eu já vou mostrar aqui esse pendrive que estão os games instalados no hd interno dele não tem nada instalado além da tradução então eu deixei instalado nesse pendrive de 32 gigas que vai estar ainda incluso tem games de playstation 1, playstation 2 emulador também de mega drive, super nintendo e game boy advance então só colocar ele aqui beleza aí vai ligar ele aqui ele vai cair direto no... vai dar o boot frame cboot ele vai cair direto no OPL com o boot automático vai cair no OPL e já vai carregar os games vou mostrar aqui ele está no OPL e já carregou os games aqui estão os games playstation 2 vai estar nesse menu aqui primeiro o USB games cerca de uns 30 games mais ou menos por aí instalados aqui tem aqui tem o emulador de super nintendo também pode haver ali o emulador snes está aqui junto com os games playstation 2 porque ele está em formato ISO aqui está na pasta aplicativos na categoria aplicativos tem Game Boy Advance e Mega Drive e... aqui os games de playstation 1 tá bom? também tem aí uns 40 games mais ou menos ou quase isso no total dá mais ou menos uns 60 games instalados entre playstation 2 e playstation 1 mais os games de emuladores todos tem a capinha tá bom? eu não cheguei a testar todos os games então se se algum game não rodar Pode ser que seja, você tenha que ir na pasta configurações do tipo para o PS2, você aperta o botão triângulo, tem algumas opções ali, tem 8 modos, aí você tem que entrar ali no wiki do wikipedia do OPL e dar uma olhada na lista de compatibilidade, ver se o game precisa de estar desligando ou ligando um desses modos, dá para fazer o memory card virtual, isso é para o game de PS2, para de PS1, não tem isso, ele roda através do emulador Pops, também não cheguei a testar todos, mas acredito que funciona aí provavelmente todos ou a maioria, é isso aí, e esse console então eu vou estar na venda aí na minha loja virtual e também no Facebook, um abraço a todos e até a próxima.